Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte galera, hoje eu vou fazer um react aqui, que vocês estão gostando bastante Vocês falaram bastante pra eu fazer de várias coisas, mas hoje antes de eu fazer o que vocês estão pedindo Eu vou fazer um do Thiago Ventura mano, porque no sábado, no sábado, foi no sábado, eu fui no stand up dos 4 amigos Mano, é muito engraçado, pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu postei as coisas lá, se você não sabe me segue aí no Instagram No Twitter e no Facebook, tudo link aí na descrição, pra vocês acompanham tudo sempre que eu tô postando, onde eu tô e tal, pá E mano, é muito engraçado, então ele acabou de lançar um vídeo, né? Então vamos ver esse vídeo agora Mano, só queria falar um adendo, nossa, esse cara é bom, esse cara é bom Eu ri demais no stand up dele quando ele veio aqui, mano, quando eu fui no show dos caras Mano, ele é muito engraçado, na moral Se tiver a oportunidade de ir no stand up dele, ou dos 4 amigos, ou de qualquer um deles, mano, vai, porque é muito engraçado E aí, seus arrombados? Firmeza? E aí, quebrada firmeza? E aí, vocês estão daorão, viado? Porra, ó, ficou bonitão, hein, tio? A estileira mesmo, tá forcando, aqui é pouca, ladrão E aí, vocês estão bem? Eu tô fudido Mano, fuma, ô E ele é dos meus, mano, o cara fala pra lá, vão pra caralho, velho Ligamento cruzado anterior do meu joelho, com uma ruptura aguda Me zoei o menisco lateral e colateral Aí os moleques da minha quebrada viram pro joelho e jogam assim E aí, que bom que foi essa? Tiro! Deixa eu mudar ali a cor E eu não tenho uma boa história pra contar, entende? Mano, o que aconteceu é o seguinte Tava lá na Elisão de Almeida jogando no campo de uma espada Os caras, mano, jogaram a bola por cima, foi assim Pô, do menino feito, toquei pra trás Virei, só virei eu O joelho falou, não, não Você é louco, eu tô focado aqui no outro lado, viado Caralho, fez um barulho quando quebrou O ligamento fez, pá Tio Fez um barulhão assim no meu joelho Eu vi a vagabunda correr, tira, tira, tira Bola perdida, viado Sai, sai, sai Aí foi meu ligamento e eu fiquei assim, eu tô falando pra ver o cara Ah, não, 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 não Aí os caras, é, Tiago, tu achou eu leão Saudade da minha mãe, que eu tô fazendo Aí eu falei, voltei, mano, tô chutindo assim Cara, tô maluco, tô doido pra caralho, viado Aí sai, né E aí como todo moleque de quebrada que joga a bola e morrgente Eu falei, tipo, criança Coloquei um gelo na perna Deu 20 minutos, batia Falei, ó Saí, hein Levantei e falei, sabe que começou? Vou voltar, viado Demorou? Então pode ir para Pum, 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 vai, vai por cima Que ela vem seca, hein Com a outra perna assim, ó Pula, pula Pula Ai, ai, ai Mãe, tá com vontade pra caralho, hein, Tiago E aí eu fui operar no hospital lá de São José do Rio Preto, tá ligado Queria até aproveitar que eu tô gravando esse vídeo Pra agradecer a gentileza Eles propuseram pra me operar de graça, tá ligado Não tinha planos de estar hoje e eles foram urgentes comigo, então muito obrigado E aí eu fui operar lá, meu irmão E aí eu operei lá, que é tipo hospital público E agora que eu tô com essa amuleta aqui, eu tô tipo Doctor House do SUS Essa eu não entendi, não morre de Doctor House, mano Que nem é amuleta, é bengala, eu vacilei mesmo E eu tô vendo que essa bengala aqui é assim Eu tô tipo, pô, eu tô tipo, pô, a presidência Porque eu só tô dando um de bogo, ele me roubar, eu falo Vai, caralho E aí eu tô operar lá, né, tio Aí, pô, começou a operação, né Aí eu tava lá sentadão, eu levei minha mãe Pelo amor de Deus, eu vou levar minha mãe E no momento que os caras começaram a fazer qualquer coisa de errado Minha mãe já tava no meu espírito, no pé da horinha de vagabundo iniciado E é bom que a gente tem a minha fortuna, tá ligado Aí beleza, aí eu tô lá pra operar, né Deitadão na maca assim Aí o maluco falou, tá bom E aí a gente ia roubendo, eu falei, satisfaction Satisfaction totalis Que é a satisfação total na língua do Harry Potter Aí Peraí, cara Aí ele pegou e falou assim A gente já não namorou, trouxe a sua roupa de operar Aí eu falei, eu já tô com a minha roupa de operar Vou operar de bilabong Aí ele olhou pra mim e falou, não, tem essa roupa aqui que é especial Demorou, né, tipo Fui, coloquei a roupa dos caras lá Pum, roubou um verdão até lá embaixo Dei uma amarrada aqui Pô, dei dois passos, virei um vento no meu cu Falei, cara, o que aconteceu com essa roupa dessa galera aqui, tipo E aí eu comecei a ficar meio chateado com o cara que me atendeu lá, tá ligado Porque, porra, ele me deu a roupa aberta atrás Ah, mas eu fiquei chateado, que maluco dizia o cliente, né Aí eu fui lá e deu um esporro, tá ligado Ele falou, e aí Thiago, tudo bem? Eu falei, você nem leu o formulário, né, viado Cirurgia no joelho, cuzão Aí beleza, aí eu não sei porquê, tá ligado, que os caras dão essa roupa e você tem que ficar pelado Porra, pelado, tio Tô peladão, só que isso é um jaleco, uma galera que eu nunca colei Eu não sei se o cara tá acostumado a operar o joelho, aí toda vez que dá certo ele dá um tapa na minha bunda Eu não sei se é assim Será que é um ritual, é uma comemoração deles, eu não sei Aí eu falei, mano, eu operei, tá ligado Os caras dão uma injeção em mim chamada HAC Que aí eles dão, que só dá, tá ligado, as mulheres, tá ligado, né Que dão em mim que tá grave E em mim também Acho que o médico olhou a cabeça e falou, ih, é gêmeos, hein, rapaz Isso aí tem que operar agora Aí, irmão Aí acordei no outro dia, assim, mano, eu peguei dia 20, dia 21, acordei Tinha uma cabeça, uma criança aqui, eu nunca vi o joelho tão inchado E ela tá toda fudida, mano, aí eu falei, mano, né Vou dar uma apalpada na minha peça Aí, tio, vou ver se a peça tá vivona e tal Cruzão Eu tô acostumado com o meu pau mole, tá ligado Só que aí, ele tava ausente Um zelo, outro, cara Pô, meu pau faleceu Pô, eu li nos penteiros, tava escrito aqui, jaz um pau guerreiro Eu sabia que ele tava morto, a cabeça tava roxa Tá tudo bem, hein E aí, beleza, né, mano, tô lá, pô, suave, hein, tô uma médica de maior gata, assim, tá ligado pra me atender Eu já pensei, aí, mano, tomara que essa amiga não venha pra cima Porque eu tô sem o goleiro, tá ligado Tô sem o Jailção, tá ligado Jailção da massa Aí, peraí, né, moleque, começando a tocar uma ideia assim Aí, mano, juro pra você Passou o efeito do remédio Deu duas horas Moleque, começou a doer Minha nossa senhora Começou a doer A dor subia, assim, caralho Puta, que pariu, a dor no joelho Meu pau até voltou Ju que eu saí do outro Ressuscitou o meu pau Só pra você ter noção Doei pra caralho aí, mano Porra, eu sou de quebrar O único jeito que eu sei tirar a dor É transferir a dor pra outro lugar Aí, eu olhei pra trás Comecei a dar soco pra caralho Na parede, assim Não, não, tá doendo pra caralho Tá doendo pra caralho Minha mãe, que eu levei pra mim da força Eu olhei pra lá, ela falou assim Meu filho vai morrer Por que, senhor? O único que virou E aí, quando eu olhei pra frente Tinha seis médicos No hospital público Falei, tio, o que vocês estão fazendo aqui? Tem uma galera morrendo É um total um aqui Aí, eles não vão me ajudar Me deram oxicontin na veia Não pegou Me deram um remédio que eu não lembro Nossa, é pra mal, pra mal Pra mal, me deram pra mal Não pegou Me deram morfina Fake, opa, caramba Porque eu já gosto muito de maconha Tá ligado? E a morfina é tipo Megazord da maconha, né? Caralho O bagunho estremeceu Meu câmera Vai ver que pacou Eu juro que quando eu tava pra dormir Eu falava Senhora, tem que eu me enrolar um dois Desse para mim Não deixa eu pra... Esse cara é genial, velho Na moral, velho Trinta minutos depois Eu acordo doendo pra caralho Já tinha passado o remédio Olha isso Todo mundo ficou muito assustado Aí me deu outra morfina Não pegou Me deu outra morfina Eu fui pegando assim devagar no tranco Tá ligado? E eu não sabia o que tava acontecendo Eu tava parecendo uma opela velho Não pegava nem no tranco Aí quando eu comecei a adormecer A médica olhou pra mim Falou Tiago, preciso conversar com você Todo mundo fora da ação Todo mundo fora da ação Precisa conversar com ele particular E eu falei Puta, ela vai vir pra cima Puta, agora não Tô chamando meu pau de sub-zero Ela olhou pra mim e falou assim Tiago Os medicamentos não funcionam No seu organismo E eu preciso fazer algumas perguntas Tiago, seja franco comigo Qual é a sua relação com droga? Eu chapadão e falei Maravilha Eu tô com medo de sono Ela falou assim Tiago, não tô aqui pra brincar não Ela falou assim Não, mas tô falando sério mesmo Eu puxo e fico loucão Duro, ariga Deu tudo certo Aí eu falei Tiago, você tá falando de maconha? Eu falei Oh, tem uma sabichona aqui Agora entendi Por que isso dá oito anos, hein? Tava chato Ela falou assim Tiago, qual que é a ala que você usa? Eu falei Eu gosto só de maconha Gosto muito de maconha Se eu pudesse Eu tomava banho de maconha Ela falou assim Tiago Eu não tenho certeza Mas talvez pelo alto nível de THC do seu corpo Os remédios não estejam fazendo efeito Tiago, eu sinto muito Mas Você vai ter que parar de comer maconha Ela falou também Eu olhei pra ela e falei Moça Faz só seu tranco Ai, mano Genial, velho Genial Na moral Mano, é isso que eu gosto Stand up Mano, é muito engraçado Eu adoro ver esses bagulhos Na moral Nossa senhora Esse cara é muito engraçado Ele e os caras dos 4 mil Que são muito bons Mas bom galera Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você é novo Se tiver outros CX aí De comedianos aí Que eu não conheço Alguma coisa que vocês Acham que eu vou dar muita risada E vai ser engraçado Comenta aí embaixo E é nóis rapaziada Valeu Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande Então por favor Seja o dedão no like Que é nóis Uh